Você está no labirinto, é? É, estou no labirinto. Oxi, vou escapar da mão sozinha. Eu estou atrás de você. Está nada, está na frente. Está na frente, muito na... Eu estou no labirinto. Eu não estou mais nos blocos, eu passei. Nossa, eu caí nos blocos. Perdi totalmente. Perdi, a minha filha é muito... Eu já passei nos blocos. Ah, pois eu ainda estou nos blocos. Ah, eu já ganhei, eu já cheguei no final. Aff, foi muito fácil ganhar do papai. Nunca mais joguei isso. Eu já estava nas portas, agora que eu estou no final. Droga, caí de novo. Está mangando em mim, não é? Olha, só porque ganhou. Só porque ganhou, não é? É. Eu ganhei. Só porque ganhou, Annalice. Você fica falando isso. Vamos outra, vamos outra. Vou ganhar. Eu ganhei. Não posso esperar pela próxima. Apenas. Bora de novo. Vamos de novo, bora. Vou ganhar dessa vez agora. Quem vai ganhar sou eu. Sou eu. Quem vai ganhar sou eu. É eu, é eu. É eu. Cadê? Já entrou na fase? Papai, é o que eu falei. Papai. Papai. Eu vou ganhar. Não está na fase não, é? Não. Eu não entrei na corrida. Ah, então por enquanto eu vou treinar para ganhar de você na próxima. Eu também estou treinando. Eu vou ganhar. Ah, agora eu vou ganhar do robô aqui, do boneco. Ah, esse meu celular fica travando lá. Você está parado no início. Ah, a Ana Clara vai perder para mim. Ela é viciada nesse jogo. Está ganhando. Perdi, pai. Esse meu boneco é muito ruim. Vou perder, vou perder, perdi já. Aff. Nunca fiz essa parte tão ruim na minha vida. Eita, já até ela aqui. Ela já está aqui, Nalice. Olha. Ela está aqui ainda. Ela nem passou dos blocos. Eu vou passar dela. Eita, passei, pai. Passei. Perdeu, perdeu. Passei. Ah, eu vou nos blocos, papai. Você está vendo? Eu passei dos blocos. Ela já está nos blocos. Passei dela, Nalice. Vou ganhar, ganhei, ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Bora, agora eu e você, viu, Nalice? Cadê? Vamos agora. Eu e você, a fase, viu? Valendo, papai. Ela ainda está na corrida. Oi. Oi. Vai dormir, é? Vai dormir. Vai dormir. Bora, vai começar a corrida. Eu nunca consigo ganhar da Nalice. A Nalice é muito rápida. Eu treinei. Você treinou. Treinei. Você é competidora, né, pai? Você é muito competidora. Eu que vou ser o meu. Eu já passei de bom. Ah, filho. Você está onde? Estou na sua cola. Oxe, que foi essa que já passou da gente? Oxe, eu estou no labirinho. Não, eu estou nos blocos. Não, estou não. Eu estou no labirinho. Estou nos blocos. É. Estou nos blocos. Ai, o celular da minha avó fica aqui avando. O meu também. O meu também. Vou pedir para a Nalice, eu não acredito. Eu estou na última parte. Eu vou perder. Ai, o celular. Perdi, perdi. Perdi, perdi. A minha filha ganhou de mim mais uma vez. Minha filha ganhou duas vezes. Eu não ganhei nenhuma da minha filha. Eu não ganho. Duas. Dois. Duas. Bora de novo. Bora de novo. Vamos de novo. Papai, olha que esquisito que eu mandei. Vamos de novo, bora. A última. A última partida. Porque o vídeo vai ser eu ganhando e você. O vídeo que eu estou gravando aqui vai ser eu ganhando a Nalice. O título do vídeo. Papai ganhou da Nalice. Papai Jamerson ganha da Nalice. Mini XD. Eu estou aqui já na fase. Vai, Nalice. Vai, Nalice. Vai, Nalice. Vai, Nalice. Vai, Nalice. Ah, Nalice. Estou na corrida. Eu entrei na fase. Eu fico jogando isso direto com a minha filha. E a minha filha sempre ganha do papai, né, pai? Ela não está na fase agora. E esse vídeo já está em oito minutos. O vídeo para o meu canal, olha. É, Nalice. Será que eu ganho agora? Eu acho que eu ganho, que eu estou na frente. Estou na frente liderando essa corrida. Toda vez nos blocos eu perco, olha. Uns blocos eu perco, olha. Será que esse vídeo vai ficar para criança, Nalice? Que eu estou gravando vídeo de... Jogando desenho. Eu acho que esse vídeo vai ser recomendado para menores de... Cinco anos. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Vai tomar... Vai dormir. Eu vou desligar um pouquinho, porque eu vou escovar meu dente. Está certo. Vou desligar já. Tchau, amor. Beijo. Tchau. Enquanto isso, eu já ganhei aqui a fase. E essa é a última vez agora que a gente vai jogar. Tchau. Beijo, Diana. Beijo. Beijo. Tchau. Te amo. Te amo. Tchau. Cada benção. Benção, papai. Deus te abençoe. Depois eu mostro a você esse vídeo. Tchau, papai. Te amo. Tchau. Te amo. Tchau.